Vamos lá galera, e aí? O que vocês acharam da atualização? Comenta aí embaixo o que vocês estão curtindo mais na atualização, o jogo ficou mais veloz, tá? Comenta o que vocês acham aí a respeito dessa Season 7, quero saber o feedback de vocês também, tá? Eu particularmente achei mais veloz as partidas hoje pela manhã, ainda não joguei agora na parte da noite, né? Mas vamos jogar já já aí, tá? Vou trazer pra vocês aqui, mano, separei alguns jogadores que chegaram, separei seis ou sete pra gente bugar a ficha deles aí pra todos vocês. Griezmann, Messi grátis, Mbappé grátis, Messi big time, Andriche, o novo jogador que chegou aí no game aí, também curti muito a ficha desse jogador. Enfim, vamos conversar com vocês sobre essas cartas que chegaram, qual é a melhor ficha pra vocês deixarem esse jogador aí pra desempenhar uma gameplay bem top mesmo. Então já fortalece aquele like, mano, ajuda aí todos os dias a gente tá aqui com vocês, trazendo os melhores conteúdos sempre pra todos vocês aqui nesse futebol maravilhoso. Então sempre é bom deixar o like que ajuda e incentiva muito mesmo o nosso trabalho, a gente continuar cada vez mais. E se puder deixar aquela moral no valeu demais, qualquer valorzinho aí, você já ajuda ainda mais e incentiva o nosso trampo cada vez mais aí a estar melhorando. Beleza? Vamos lá aqui sem mais enrolação para o nosso vídeo. Beleza, galera? Então voltamos, tá? Vamos aqui então sem mais enrolação. Mais uma vez, compartilha esse vídeo aí, deixa o like pra estar ajudando, que contribui e ajuda mesmo com o nosso canal aqui, tá? Mano, um dos jogadores aqui que eu separei pra vocês, sem muita enrolação aqui, ó, é essa versão aqui do Andres, tá? Eu até contratei ele aí pro meu time, porque, como eu já venho falando sempre, é uma carta que é, é, só vem pela seleção da Alemanha, tá? Então, muito provavelmente, quem não contratar agora, futuramente, não vai ter ele, caso ele continue pela Leverkusen, que é o que vai acontecer. E todo mundo sabe que a Konami não tem parceria nem com o Leverkusen e nem com a Buds Liga, tá? Então, como eu contratei ele aqui, vou mostrar pra vocês aqui na íntegra a ficha que eu vou fazer para o Andres, tá? Deixa eu só upar pra vocês aqui ele. Fez uma temporada espetacular esse maluco, hein, mano? Fez uma temporada espetacular, tá? A ficha dele, tá? Eu vou deixar dessa forma, mano. Onze no passe, um no drible, quatro na destreza, seis na velocidade, cinco no contato físico e o resto na defesa, tá? Agora, com o lance de você deixar o jogador mais preso e tal, você pode usar o Andres Schmeich, uma espécie de primeiro volante, tá? E ele fica com essa ficha aqui, manos, ó. Vou botar ele aqui. Uma ficha muito boa mesmo, ó. O jogador é um jogador mais de marcação, porém tem um passe muito refinado. Noventa de passe, tanto no alto, tanto no rasteiro, tá? Jogador muito bom de passe. Defensivamente, um cabeceio ali razoável e a ficha defensiva muito boa. Desarme a agressividade e a dedicação defensiva. Então, realmente, ele é um jogador pra você deixar ele mais de volante. Então, você pode ordenar aquela nova habilidade que tem no jogo agora, do jogador não subir tanto, ele vai ficar mais no meio campo pra ajudar a marcação, tá? Não é um jogador muito veloz, então esquece de ele ficar correndo, tá? Porém, tem uma força no chute também muito boa, o contato físico dele e a resistência, tá? Então, essa é uma das melhores fichas que eu encontrei aqui para o Andres. Ó, tem muitas habilidades de passe aí, praticamente todas. Aqui, tu pode colocar marcação individual nele ainda, pode colocar bloqueador, tu pode colocar a maioria de... o cabeceio também, já que ele tem superioridade aérea, a maioria de defesa aqui, que com certeza vai ajudar ainda mais na cartinha do Andres, tá? Com toda certeza absoluta, beleza? O outro é o Diogo Jota, mano, que eu separei pra vocês aqui também, ó. Não, peraí, de voltar aqui. Esses jogadores são jogadores que vocês conseguem até mesmo grátis. Inclusive, eu tenho o Diogo Jota, vou até dar uma olhada depois, mas eu gostei muito mais dessa cartinha aqui do Diogo Jota, hein, mano? Essa daqui, ó, e essa ficha que eu vou trazer pra vocês aqui. Deixa eu confirmar aqui qual é a outra carta do Diogo Jota que eu tenho. Eu tinha ou eu mandei ele embora? Se eu mandei ele embora, eu vou contratar aqui dali, porque eu gostei realmente da ficha do... do Diogo Jota, tá? Eu devo contratar ele em breve aí, assim. Vou pegar um contrato. Deixa eu ver aqui se eu já tenho ele. Portugal. Pontuação geral. Pô, acho que eu mandei ele embora, hein, mano? Acho que eu mandei ele embora. Mandei, mandei ele embora. Eu tinha um que veio pelo Liverpool, tá? Assim que eu pegar o contrato de siga estrela ali, eu vou contratar ele, então. Mas, enfim, essa daqui é a ficha, ó. Beleza? Essa ficha aí é a padrão, manos. Provavelmente, ele deve bater 100 com algum treinador aí, tá? Eu ainda não fiz esse teste. Porém, a ficha que eu vou fazer para o Diogo Jota, na minha humilde opinião aí, rapaziada, seria assim, ó. Vou tirar do passe, vou colocar 5 no chute, 10 no drible, tá? Aqui, ó. Destreza continua com 8 e 10 na velocidade. Aqui, ó. O Diogo Jota ficaria com... controle de bola, condução e o drible muito bom, né? É... Ele ficaria veloz, né? Com o Deschamps, caso você use, ele aumenta 1 na velocidade, você usa o Xabi Alonso, ele aumenta mais 1 na aceleração. Força no chute muito boa, equilíbrio também dele ficou muito bom, e a finalização dele ficou ok, né? É um jogador que é lateral móvel, então ele sai da ponta para o meio, então é bom arriscar chutes com o Diogo Jota. É uma das cartas que você também consegue deixar bem bugadinha aí, tá? Além do Diogo Jota, temos para vocês aqui o Messi grátis, tá, mano? Também é uma carta que até me surpreendeu, viu? Esse Messi grátis aqui, ele até me surpreendeu, ó. Lionel Messi. É... Esse aqui, ó. Acho que das cartas grátis que veio, esse Messi é o melhor que me veio, que veio até agora, tá, mano? Potencial até de 112 ali de segundo atacante, com a ficha que ele já vem. Porém, a ficha que eu iria fazer seria apenas 3 aqui no drible. 7 na finalização e 11 na força no chute, mano. Ele ficaria com 99 com potencial ali de 101. Provavelmente ele poderia até alcançar 100 com algum outro técnico aí. Mas note que ele ficou bem equilibrado. Controle, drible, condução, passe rasteiro, finalização dele, curva, chute colocado, aceleração, com o Xabi Alonso, ele sobe pra 90, talvez possa estar alcançando aí os 90 também na aceleração. A velocidade dele não ficou tão boa, né? Deve ser a questão pela idade também, tal, 36 anos. Equilíbrio ficou muito monstro, tá? E foi uma das melhores fichas que eu consegui fazer para esse Messi, tentando aproveitar o melhor em todos os atributos, mano. Esse aqui é um jogador que você pode tanto usar ele de mate, por ter um passe muito bom, rasteiro, né? Ou no ataque, né? Por ter finalização também muito boa ali, né? De centroavante ou segundo atacante. Enfim, né? Separei pra vocês também esse Messi pra gente estar trazendo essa ficha aí. Beleza? Mbappé, o Mbappé grátis. Também. Uma ficha bem top aí também. Essa é a ficha que ele já vem. 101 de overall. Porém, mais uma vez, eu priorizando a gameplay, eu coloquei 6 aqui. Tá? Na destreza, 6 também. No drible, eu coloquei 12 e apenas 1 no contato físico, mano. e 3 aqui na velocidade, ó. 6. Tirar um aqui do passe. 12 aqui. 6, 3 e 3 aí. O Mbappé fica com essa ficha aí, ó. Tá? 6 na finalização, 12 no drible, 6 na destreza, 3 na velocidade e 3 no contato físico. Mais uma vez, né? Deixando o controle de bola, drible, condução dele muito boa, finalização, continuou veloz, com equilíbrio muito bom, juntando condução, equilíbrio, fica um pouco mais difícil de roubar a bola, condução, Mbappé mudar de lado com facilidade, por ser muito veloz. Às vezes, jogadores como Tchavchenko, o Heitor, deixa muito a desejar, que são jogadores muito velozes, porém, o controle de bola e a condução deles são baixíssimas. Então, facilita muito para o jogador se embolar com a bola, perder a bola, enfim, facilita muito. Então, eu sempre trago para vocês aí fichas para poder melhorar cada jogador. E é claro, se vocês olharem pelas pontas ali, ele bateu 102, podendo, com certeza, bater 100 aí, mesmo batendo 99 aqui, com algum desses treinadores, acredito que ele derra bater 100, tá? Com algum desses treinadores com essa ficha aí. eu não peguei ele ainda, não consegui, mas assim que eu pegar eu trago para vocês, tá? O outro Messi que chegou, agora os dois do pacotão, o Messi e o Griezmann, tá? A ficha que eu iria estar fazendo aí, tanto para o Messi, tanto para o Griezmann. Prioridade para mim vai ser contratar o Antoine Griezmann, que é um jogador que para mim vai servir melhor, tá? Atacante pivô, esse aqui, não. Cadê o outro atacante pivô? Atacante pivô, esse aqui, esse é o cara, o novo Messi que chegou aí, 105, com potencial de 107 ali para a segunda atacante, vocês darem uma olhadinha no mapinha aí em cima, mas é aquela vela história, tá? Eu vou separar aqui mais para tentar uma gameplay melhor. Então eu tirei aqui, deixei 7 na finalização, 1 no passe, 3 no drible, 6 na destreza, 15 na velocidade e 6 no contato físico, mano. Então a ficha do Messi ficaria dessa forma aí, rapaziada. Controle de bola, drible e condução, tá? Um passe rasteiro razoável para vocês fazerem uma tabela. Finalização dele ficou muito boa ainda, com contato com curva, tal. e tornei ele mais veloz, né? Pela idade dele de 34 anos ali, a 90 de aceleração, usando o The Champions, ele bate 90 de velocidade também, força no chute, equilíbrio e contato físico. Para mim, essa seria uma ficha ideal para usar o Messi mais de centroavante, segundo atacante e também pelas pontas, tá? Tem até o potencial aí em cima aí que vocês continuam vendo de 105 de overall ainda, tá? E o Grisma, o Antoine Grisma, nova carta aí do Grisma, 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 Grisma. Primeira versão dele aí, Big Time, tá? Aqui, ó, batendo 105 de overall, com a ficha padrão aí normal do jogo, tá? Porém, aquela velha história. 7 na finalização, 3 no passe, 7 no drible, 10 na destreza e 11 na velocidade. Para mim, essa ficha do Antoine Grisma aí seria a melhor ficha aí para vocês estarem usando, tá? continuou com o overall muito alto, né? Porém, aquilo, controle de bola e a condução para um jogador veloz como o Grisma, um passe dele ficou muito bom, finalização dele ficou muito boa também e ficou um jogador mais veloz. Obviamente, se você comprar o Grisma, você ganhar o Dechamps. Então, ele ficaria com 90 de velocidade e 90 na aceleração, com equilíbrio ali de 85 e resistência muito boa ainda também. Jogador de filtração, né? Com boa finalização, chega bastante no ataque e, para mim, essa é a melhor ficha para o Antoine Grisma que vocês podem estar fazendo aí. Caso, obviamente, você for usar ele no ataque, né? Segundo atacante, ponta, centroavante, para o meio campo, dá para vocês melhorar um pouco mais ali o passe, talvez. Mas eu usaria ele mais pelas alas e no ataque para aproveitar melhor a finalização aí do Grisma. Beleza, galera? É muito jogador? Então, eu separei só alguns mesmo aí para vocês aí ficarem de olho. Tá, mano? Se vocês curtirem aí, eu trago outros jogadores aí embaixo, deixa nos comentários aí quais jogadores você gostaria que eu possa estar trazendo, a gente conversar também a respeito sobre outros jogadores aí, outras cartas que vieram, o contrato selecionado, os outros pacotes, enfim, comenta aí embaixo qual jogador que você mais quer, o que a gente traz para vocês aí, troca uma ideia bem bacana. Beleza? Sendo o dedo no like, inscrevam no canal e é nóis, muito obrigado a todos vocês pela essa moral que vocês dão sempre aí ao canal do Barãozera, hein? Aquele abraço, mano, os comentários que vocês acharam aí mais uma vez da atualização, aquele abraço, tamo junto e valeu. Ó, tem live, hein? Corre lá para a live, tá rolando a live lá, canal Barão das Live. Valeu! Fui! 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 Fui!